Olá, amigos e amigas e afiliados no Awep e todos que estão inscritos aqui no meu canal. Tudo bem? Eu venho aqui, pessoal, trazer uma novidade aqui no Awep. E você que, de repente, está em casa, sem fazer nada, momento de folga, tem uma internet boa, um wi-fi muito bom. E, às vezes, se pergunta o que eu faço para eu ganhar dinheiro com essa internet que eu tenho aqui em casa. Ela é muito rápida e muito veloz. Então, pessoal, minha sugestão é que você baixe o Awep, se cadastre no Awep. Porque é uma ferramenta incrível para você ganhar dinheiro. De repente, você fica aqui no YouTube também, fazendo vídeos, fazendo lives, compartilhamento, fazendo um monte de projetos. Criando, editando, para postar o seu material no seu canal. Para você ter visualizações, likes, comentários, compartilhamento. Para você ser monetizado e receber os seus ganhos no YouTube. Eu tenho uma boa ideia também para você, além do YouTube. Awep. Awep também é monetizado pelas publicidades. Essas mesmas publicidades que nós temos aí no YouTube, nós temos aqui também no Awep, pessoal. E você ganha. E o Awep, ele vem com uma novidade. Por isso que eu estou aqui para mostrar para vocês. Eu estou aqui na interface do meu aplicativo pelo PC, notebook. Você pode usar ele no iPhone, no smartphone, no Android. E qualquer atividade que eu ou você fazemos no Awep, nós ganhamos. Nós somos recompensados. Semana passada, semana inteira eu tirei 17 dólares aqui no Awep. Tudo que eu ganho aqui, pessoal, recebo não é fraude, não é spam, não é armação, não é uma invenção. Não é, pessoal. É algo sério. Awep está aí no mercado desde 2013 pagando. Algumas pessoas desde isso conhecem. Tem alguns vídeos reclamando, ah, não paga. Eu vou explicar. Pagar, paga. É as pessoas que não sabem fazer o saque através de contas bancárias. Por isso que elas não recebem. Porque elas não sabem fazer esse processamento de saque para a conta bancária. Por quê? Pede o código SWIFT. E essas pessoas, algumas pessoas são leigas. Não, falo tudo. Não sabem o que significa código SWIFT. Para o banco tem que ter o código SWIFT. Cada banco no Brasil tem o seu código. Então, por isso que elas ficam perdidas. E não procuram informações. Então, pessoal. Awep, ele é assimilar ao Skype. Igual ao WhatsApp. Igual ao Telegram. Snapchat. Message. Então, tem uma novidade nova. Quero mostrar aqui para vocês. Awep. Entrou nessa nova atualização aqui no PC. Por exemplo. Se você quer acessar notícias. Pela internet. E aqui no Awep tem uma vantagem. Você ganha. Vou mostrar aqui para vocês. Com essa seta aqui. Está vendo? Olha o globo aqui. Notícias. Novidade. Notícias. Você ganha, pessoal. Acessando. Olha só o que vai aparecer aqui na seta notícias. Vou clicar aqui em cima. Notícias. Clique aí. Olha que incrível. Qualquer site desse aqui. Que você clicar. Você ganha. Você recebe recompensas. Você recebe. Você visualiza aqui. Qualquer site. Vamos ver aqui. A folha. Vamos procurar outra aqui. Agência Reuters. Abrindo ela. Então. Eu acessando essas notícias. Eu estou faturando. Aqui no Awep. Está em inglês. Você vem aqui. Clica no botão do lado direito. Traduz no português. Isso é magnífico. Entendeu, pessoal? Essa é a novidade. Ações lutam. Salta de petróleo. Sobre as tensões no Oriente Médio. Então, pessoal. Você ganha. Acessando as notícias aqui pelo Awep. Vocês sabiam disso? É... Mais aonde você recebe essa opção, Adinaldo. Está aqui, ó. Vamos lá. Vou mostrar aqui para os amigos. Aqui, ó. Smart Web. Você recebe aqui, ó. Você não está perdendo tempo acessando as notícias aqui pelo... Você também pode fazer compras pelo Awep. Você ganha ao mesmo tempo aqui, ó. Alguém fez compra. Não fui eu. Foi alguém da minha rede que fez compra. Eu ganhei aqui uma porcentagem. É... Se jogar online, você também ganha. Vendo os anúncios, lógico, pessoal. Faça a chamada. Eu posso fazer ligações pagas para fixos celulares. Eu também ganho uma porcentagem. Se eu desbloquear a tela. Se eu desbloquear de tela, é no celular, tá, pessoal? É no celular. Tem a função Chat New, né? É... Essa função Chat New aqui, ó. Veja que eu ganhei aqui uns centavos. Essa função Chat New... Também é no celular. No Android, Smartphone e iPhone. Entendeu, pessoal? Ó. Smart Slide. Smart Web. Chat New. Essas três funções aqui, pessoal. Duas. Você usa no celular. Chat New e Smart Slide. Smart Web é aqui no notebook, no PC. Tá vendo aí? O aplicativo é incrível, pessoal. Ih, tem várias outras funções. Você pode acessar o site aqui, ó. São vários. Você pode escolher, ó. Aqui, ó. Você ganha por isso. Tecnologia. Negócios. Celebridade. Esporte. Notícias do mundo. Notícias do mundo. Notícias locais. Isso é incrível, pessoal. Acessando e recebendo. E de novo, e esse valor que você tem aí? É, ontem eu ganhei um dólar. Se no ano passado eu ganhei 17. Hoje o dia já tá indo muito bem. Entraram 100 pessoas. Entraram 100 pessoas, né? Tô com 17 mil. E vou aí, ó, faturando. Nessa brincadeira, né? Que as pessoas falam que é armação, que é spam, que é acilada. O problema é delas. Eu tô faturando aqui, ó. Já ganhei 597 dólares. Já saquei 500 dólares. E eu tô na minha de boa. O pessoal fala que é spam, que é vírus. Então, fica aí com isso na cabeça de vocês. É isso aí, pessoal. Sucesso. Eu tô aqui faturando. Grande abraço do amigo Edinaldo Silva. Fui, fui. E aí